Olá, tudo bem com você? Confira no vídeo de hoje as melhores ofertas lojas americanas. Tem tudo para você e para a sua casa, eletroportáteis, utilidades domésticas, computador, TV e muito mais. Quero agradecer a todos os inscritos pelo voto de confiança e se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Lembre-se de se inscrever, ativar o sininho, deixar o seu gostei, compartilhar com quem gosta desse tipo de vídeo para não perder nenhuma das ofertas que trazemos aqui. Esse é o seu canal Sofia TV. Seja muito bem-vindo. Mops giratório 3 em 1, refil microfibra, refil tirapó e refil limpeza pesada R$ 59,99 em 6 de R$ 9,99. Escova secadora e modeladora Mondial Ceramic Soft R$ 179,91 em uma vez no cartão ou R$ 199,90 em 12 de R$ 16,65. Smart TV Samsung 50 polegadas Cristal Ultra HD, R$ 2.184,99 em uma vez no cartão. Utilidades domésticas, lojas americanas. Aparelho de jantar e chá 20 peças Biona R$ 149,99 em 12 vezes de R$ 12,49. Promoção de eletrodoméstico, lojas americanas, lavadora de roupas Eletrolux, 8,5 kg, R$ 1.099,99. Forno elétrico 48 litros Grand Family Mondial R$ 429,99 em 12 vezes de R$ 35,83. Aparelho de jantar e chá 20 peças Siciliano Oxford, R$ 219,99 em 12 vezes de R$ 18,33. Panela de pressão 4,5 litros Vancouver Pramontina 20 centímetros R$ 139,99 em 12 de R$ 11,66. Pesquisa de preços, achados, novidades, a sua dica de produto. Deixe o nome da sua cidade para a gente saber de onde você está nos assistindo. Forno elétrico Britânia 50 litros 409. Aparelho de jantar 20 peças Classic Maze, R$ 187,42 em uma vez no cartão ou R$ 249,90 em 12 de R$ 20,82. Smart TV 65 polegadas LG 4K Ultra HD R$ 3.599,99 em 12 de R$ 299,99. Smart TV 55 polegadas Samsung Cristal Ultra HD 4K Wi-Fi Borda Infinita R$ 2.699,99. Aspirador robô Mondial Fast Clean B-Volt R$ 479,99 em 12 vezes de R$ 39,99. Smartphone Samsung Galaxy A11, tela 6.4 polegadas R$ 1.099,00 em 12 de R$ 91,58. Batedeira Planetária Oster 12 velocidades R$ 499,99 ou em 12 de R$ 41,66. Smart TV 55 polegadas LG 4K R$ 2.599,99 em 12 de R$ 216,66. As melhores ofertas, lojas americanas, panela de pressão 4,5 litros e meio 20 centímetros, Tramontina Vancouver, R$ 139,99. Escova secadora Soft Beauty, Philco, R$ 150,47 em uma vez no cartão ou R$ 158,39 em 12 de R$ 13,19. Achado de utilidades domésticas para você, lojas americanas, aparelho de jantar e chá, café, Schmidt Porcelana, 42 peças R$ 369,00. Churrasqueira elétrica Cadence R$ 113,99 em uma vez no cartão ou R$ 119,99 em 12 de R$ 9,99. Panela de pressão fechamento externo rochedo inox 6 litros, R$ 296,99 em uma vez no cartão ou R$ 329,99 em 12 de R$ 27,49. Ventilador de coluna mão de alto turbo 3 velocidades 6 pás 40 centímetros R$ 159,99. O produto que você procura está aqui nesse vídeo. Deixe a sua dica de produto. Conjunto de assadeiras de vidro com tampa 6 peças Marinex R$ 109,99 em 11 de R$ 9,99. Participe através dos comentários. Cadeira Gamer Reclinável Strike Healer R$ 799,90 em 12 de R$ 66,65. Conjunto de potes em vidro facilita 1 litro com tampa de plástico 6 peças Marinex R$ 79,99 em 7 de R$ 11,28. Aparelho de jantar 42 peças Cerâmica Limão Siciliano Classic Home R$ 429,99 em 12 de R$ 35,83. Jogo de potes para mantimentos com tampa 2 peças Santista 46,25 ou em 4 vezes de R$ 11,56. Mops Diretório Flash Limp R$ 69,99 ou em 7 vezes de R$ 9,99. Aparelho de jantar e chá Cafezinho 42 peças Beauty Oxford R$ 299,99 ou em 12 vezes de R$ 24,99. Conjunto de tigelas de vidro 3 peças Bella Marinex R$ 39,99 em 4 de R$ 9,99 utilidades domésticas lojas americanas. Kit churrasco 24 peças Tramontina com garfo e faca R$ 175,92 em uma vez no cartão de crédito. Liquidificador Power Mondial 2 litros R$ 59,99 com 2 velocidades mais opção pulsar. Jogo de facas Inox 9 peças Tramontina plenos R$ 43,85 em uma vez no cartão R$ 50,99 em 5 de R$ 10,19. Kit Osterizer Aço Escovado Liquidificador e Jarra Blend & Go R$ 399,90 em 12 de R$ 33,32. Esteira Eletrônica B-Volt Dream R$ 1.214,91 em uma vez no cartão ou R$ 1.349,90 em 12 de R$ 112,49. Máquina profissional de macarrão, aço inox, massa, manivela R$ 119,97 em uma vez no cartão ou R$ 132,30 em 12 de R$ 11,02. Tudo para a sua casa você encontra aqui no seu canal Sofia TV Mixer Filco com controle de velocidade copo medidor R$ 161,99. Bicicleta Aro 29 Calói 21 Marchas R$ 1.178,32 em uma vez no cartão ou R$ 1.339,00 em 12 de R$ 111,58. Fogão Brastemp 4 Bocas Inox B-Volt R$ 949,99 em 12 de R$ 79,16. Faqueiro Inox 91 Peças Laguna Tramontina R$ 246,39 em uma vez no cartão ou R$ 279,99 em 12 de R$ 23,33. Kit com 4 potes Eletrolux 28,90 em 2x de R$ 14,45 utilidades domésticas lojas americanas achados de hoje. Aparelho de jantar e chá 30 peças Floreal São Luís Oxford Daily R$ 251,99 em uma vez no cartão ou R$ 169,99 em 12 de R$ 14,16. Mops Diretório 3 em 1 Flash Limpe R$ 89,99 em 9 vezes de R$ 9,99. Panela de pressão fechamento externo 4,5 litros Panelux 98,99 em uma vez no cartão de crédito R$ 109,99 em 11 de R$ 9,99. Aspirador de pó e soprador de água VAP Profissional 229,41 em uma vez no cartão de crédito. Notebook Lenovo Tela 15,6 polegadas Windows 10 3099,99. Deixe a sua dica de produto para os próximos vídeos e o nosso vídeo continua. Fritadeira digital Fryer 3,2 litros Oster com painel Touch R$ 699,90 em 12 de R$ 58,32. Fritadeira elétrica Air Fryer Molde ao sem óleo Family Inox e Preta 3,5 litros R$ 520,29 em uma vez no cartão de crédito. Conjunto de panelas antiaderentes Turin 10 peças Tramontina 229,12 em 12 vezes de R$ 19,08. Forno elétrico 50 litros Sugar 399,90 em 12 vezes de R$ 33,32. Promoção de panelas Lojas Americanas Conjunto de panelas antiaderentes Turin 10 peças Tramontina 259,12 de R$ 21,58. Fritadeira sem óleo elétrica Air Fryer Molde ao 3,2 litros 279,90 em 12 vezes de R$ 23,32. Aparador de pelos Multigroom com 6 acessórios Philips R$ 113,99 em uma vez no cartão ou R$ 119,99 em 12 de R$ 9,99. Cadeira presidente giratória com reculagem de altura a gás tela mesh R$ 299,25 em uma vez no cartão de crédito. Essa foi mais uma pesquisa de preços, lojas americanas, promoção de hoje, ofertas de utilidades domésticas, TV, enfim, tudo pra você e pra sua casa. Muito obrigada pela companhia. A gente volta a qualquer momento. Pra não ficar de fora, basta se inscrever e ativar o sininho. Aproveite também e ative todas as notificações, assim você não perde nenhum vídeo. Muito obrigada, até a próxima!